Meu pai tinha moto quando a gente era criança, moto pequenininha pra trabalho e a gente já tem aquelas fotinhas clássicas de criança se manda a moto fingindo que tá acelerando, né? Depois de um tempo a gente sofreu alguns acidentes, minha mãe e minha avó proibiram ele Ah é? É, e aí nunca mais teve. Só que a gente foi crescendo, sempre tive gosto quando tinha uns 15, 16 anos mais ou menos, talvez menos ele acabou comprando pra mim, pro meu irmão, o Fernando, duas mobiletes que eu nem lembro a marca, mas é umas porcaria que nunca andaram direito a gente nunca conseguiu dar uma volta inteira no bairro com elas, mas tinha uma mobiletezinha velha lá Quer dizer, na verdade ele ensinou vocês a primeiro mexer na moto antes de andar com a mão É, porque pelo amor de Deus, eu via a quebrada Aí foi o meu primeiro acidente, que eu enfiei num carro parado, a motoquinha do meu irmão lá e arrebentei o carro da mulher e a minha cara Putz, quantos anos você tinha? Ah, eu tinha acho que uns 16, 15 Caraca, caraca E aí foi indo, aí depois vem questão de faculdade, ninguém tem dinheiro pra nada Mas tão logo tivemos condições aí de ter uma motoquinha já A parte da faculdade e tudo, você tava só ainda na lista de desejo, mas não... Só em motoque emprestado aos amigos Aham O Leandro falou, pô, deixa eu dar uma voltinha Sim, deixa eu dar uma voltinha, dar uma voltinha, dar uma voltinha no bairro e tal E aí foi indo, e aí o meu tio Josué, em dado momento, me cedeu uma CB 500 depositada Depositada é quando a polícia apreende e não tem dono, enquanto não tá achando definido Fiel depositado Fiel depositado Eu fiquei com essa CB e aí foi quando eu conheci a galera do Sem Pressa Meu irmão apresentou também, aí eu... Sem Pressa é o que que é o Sem Pressa? Sem Pressa é o motoclube São Paulo, São Miguel Paulista E a galera, foi meu berço do motociclismo Falei que eu aprendi as regras básicas aí do motociclismo Então você logo pegou uma moto, você já entrou em motoclube E na verdade, eu peguei a moto, eu rodava muito com o Betinho Que é outro amigo meu, que tem uma 500 Ford 74 Caraca Com lesões assim, o meu irmão tinha uma Husky 150 Sei Que é uma chinesinha, uma das primeiras que vem pro Brasil aí Aham Era uma customzinha, não era? Era, customzinha, pretinha, toda cromadinha, bonitinha Bem ordináriazinha, bem bonitinha Mais charmosinha Charmosinha E aí eu dava os rolezinhos pra praia, coisas assim, com o Betinho E aí fui pegando o gosto E aí foi um belo dia, teve uma festa do Enigma Motoclube Em Santo André, meu irmão falou que ia, eu fui junto Aí foi aí que eu conheci o esquema de motoclube A gente já fazia um tempinho que eu andava de moto já Aí conheci o Viralata, o Pessoa E aí, puta, já fomos direto no primeiro rolê pra Jales Sei Caraca Rolesão, velho Já foi E eu totalmente nocego, né Com a bota errada, calça jeans, jaqueta da Julia Marqueir Tudo errado Tudo errado, tudo errado Sem a menor experiência Mas fomos, voltamos e aí já peguei gosto pra galera E aí comecei a me enturmar E aí fui conhecendo motoclubes, né Tinha o Ibiramotopoint naquela época Tinha o Ibiramotopoint Toda terça-feira à noite lá no ginásio Ibirapuera É verdade E aí indo lá o Viralata, que é mais conhecido que nota de um real Fui me apresentando pra galera E aí fui me enturmando Então quer dizer Praticamente motociclismo e motoclubismo pra você Estão ali andando em paralelo Rapidinho já foi pra cena do motoclube Eu tinha um certo preconceitozinho com relação Achava, ah, esse cara corrompia tudo igual Tinha aquela imagem de motoqueiro de filme, né Que nego quer brigar e bater nos outros Brabão, encrenqueiro Aí quando eu conheci, vi que não era nada disso Falei que, opa, falei Galera, a galera é legal, hein E assim, foi paixão Nesse dia do Enigma, foi paixão na primeira pista Aí você falou, cara, é isso que eu gosto, que eu curto É que eu vou me enturmar com a galera Aí tava a Loirão, a Nilva, que infelizmente faleceu agora faz uns dois meses E essa galera foi me enturmando aí e foi pro goleiro Então quer dizer, desde o começo você ficou E aí você entrou no Sem Pressa E do Sem Pressa você ficou no Sem Pressa há quanto tempo? Eu fiquei no Sem Pressa acho que uns dois anos Não me recordo ao certo Você entra como ovo, né, que seria o PP Aí depois de X tempo você começa a ser coletado E aí fiquei feliz, porque eu fui uma exceção Eu fui coletado em menos tempo, pela postura e tudo mais E aí no Sem Pressa eu conheci o pessoal do Carpe Dean E aí dei uns rolês e tal E achei que seria legal mudar E aí veio um ponto importante, né, que é sair pela porta da frente Conversei com o Luiz, que era o presidente do Sem Pressa Expliquei a situação E curiosamente eu sou o único em Sem Pressa Que tem o PET guardado ainda até hoje Ah, você tem o PET? Tenho o PET guardado, eu tava na churrasqueira de casa Caraca Você viu lá na churrasca, quase na parede lá Com muito orgulho E eu tenho o PET do Sem Pressa guardadão lá Que foi meu primeiro e grande clube E aí eu vim pro Carpe Dean Entrei no Carpe Dean em março de 2005 Aí em março de 2005 Aí eu entrei no Carpe Dean 2005 foi? 2005 Caraca, 18 anos já 18 anos, o clube nasceu em setembro de 2004 E aí entrei e fiquei e tô lá até hoje E aí E aí E aí